Como que você vê o marketing de influência agora nos próximos anos? Que você trabalha com bastante influenciadora e trabalha aqui em São Paulo e fora de São Paulo. Então eu queria que você desse sua visão. Tá. It's here to stay. Tá aqui. Vai ficar... Eu ainda escuto falando, não trabalhamos com influenciadores. Umas marcas, eu falo, cara, tá ruim aí o negócio. Tem que trabalhar com influenciador. São as mídias aqui, é pago, é não pago. É uma mídia barata. Exato. E assim, tem pra todo mundo. Tem a influenciadora, o influenciador pequeno, nicho, que vai ajudar aquela pessoa. Cara, tá aqui pra ficar, absolutamente. Eu vejo que a competição é absolutamente gigantesca, muito maior do que a gente tá acostumado. Quando era TV, tinham 13 canais, aí virou TV, acaba, começou a crescer os canais. Aí, os jornais tinham cinco jornais. Hoje em dia, assim, todo mundo é um influenciador totalmente. As pessoas são as próprias mídias. Então, tudo mudando muito rápido, né? E aí você tem as mídias sociais que hoje em dia já estão saindo de mídias sociais e estão virando broadcasters. Você vê o TikTok hoje em dia? O TikTok não é... Eu não vejo o TikTok como uma mídia social. Eu vejo o TikTok como um broadcaster, que ele vai pegar... O que é o broadcaster? Ele vai pegar e vai amplificar a tua mensagem. E não só pros seus seguidores. Eu sou um tiktoker. Eu tenho. Eu também. Tenho e posto, mas eu não olho só. Eu posto. Eu adoro postar. Eu comecei a postar também. E segue lá. Asi, asi, asi. Eu tenho 312 followers. Os meus vídeos... Oh, que legal. Viralizam. Assim, eu posto lá. Seis mil views, quarenta mil views. Isso assim, ó. Pum. É muito louco. Sem pagar, sem nada. O que é isso aí, cara? O Instagram, a maioria de quem vê os seus posts são os seus seguidores. Às vezes você dá uma ali, quando viraliza alguma coisa. Mas, cara, o que é o TikTok? E você viu que o TikTok lançou vídeos de uma hora, né? Nossa. Então, talvez, vire um futuro Netflix. Então, isso é muito louco. Netflix, YouTube e tal. Eu parei de acessar o YouTube. Hoje em dia, as pessoas, quando... E eu faço também isso. Eu não sei cozinhar, né? Aí, eu comprei um... Até fiz um post lá no TikTok. Eu tentei fazer... Cara, os meus skills de cozinhar são muito básicos. Os meus também. E eu tava gastando muito dinheiro e comprando açaí fora. Aí, eu resolvi comprar o açaí pra fazer. Comprei o notificador, comprei o açaí. E aí, eu não fui no Google. Eu fui no TikTok. Como fazer o açaí congelado? Deu errado. Mas, eu fui direto no TikTok. Mas, então. Mas, o TikTok tá passando o Google. Você sabe como um mecanismo de busca, né? Sim. Até porque ele é mais rápido e o filtro acaba sendo melhor. E é, obviamente, a comunicação com a geração Z, né? Total. Então, realmente, o TikTok é uma nova linguagem. E a gente... E é muito engraçado. Porque muita gente me fala... Ah, eu não consigo usar e eu não quero. Eu falo... A gente que vive nesse mundo da comunicação precisa entender... Fico maluco com isso. Precisa entender o que tá rolando. Eu escuto isso direto, cara. Ah, não é pra mim. Tem que ser pra você. Porque você precisa entender o que tá rolando. Total, cara. Se você for uma senhora de 80 anos... I get it. Mas, se você for uma pessoa da nossa idade... Mais nova ou mais velha... É isso. Tem que ter. E mesmo a senhora de 80 anos tem que ter também. Porque super pode. É mais difícil? É complicado ali pra você... Pra você se virar na história toda? É. Mas é absolutamente factível e... É isso. Tem que fazer.